Salve, família Sobinário, beleza? Aqui é o Jorge, e nesse vídeo eu vou ensinar como você consegue separar os seus kits de bateria do Impact pra mixagem, pra você fazer uma mixagem e logo em seguida você renderizar isso tudo, deixar tudo em áudio, tudo mais fácil de trabalhar, tudo mais leve. Embora eu já tenha falado um pouco sobre isso nos vídeos de criação de beat com o Studio One, eu não me aprofundei tanto nessa parte, porque o foco realmente dos vídeos de beat eram outros. E nesse vídeo eu vou ensinar como você faz isso, mas passo a passo, beleza? Eu tô com a seguinte situação aqui, eu tô com um beat, eu já tô querendo partir pra mixagem, timbrando alguns instrumentos, e minha bateria, ela tá toda aqui no Impact. E o Impact ele tá saindo aqui em um canal estéreo, tá? Todos os kits, bumbo, caixas, snare, hi-hats, estão todos vindo pra esse canal aqui. E eu quero que eles fiquem em canais separados pra eu poder inserir um plugin e tal. E em seguida eu vou querer transformar isso tudo em áudio pra eu poder trabalhar melhor no processo de mixagem. É sempre aconselhável, depois que você terminar o seu beat ou seu range musical midi, você transformar isso tudo em áudio, né? Você fazer um bounce disso aí tudo, pra dar um alívio aí pro seu processador e a sua memória, e sobrar mais espaço aí pra você fazer a mixagem, né? Usar os plugins mais pesados e tudo. Vou abrir aqui com o Impact, né? Minha bateria tá aqui, eu dou um solo. E toda essa bateria, ela tá saindo aqui, no canal estéreo. Vamos dar uma olhada aqui nela aí mais de perto, vamos dar um zoom aqui. Que é o Drum Extor, né? Então você vê que tá rolando algumas automações, ó. Presta atenção aqui no Pitch aqui, ó. Ele vai descendo, né? Vamos dar uma olhada aqui. Modo de automação. Então a gente tem essas automações aqui rolando durante o playback, ó. Nos hi-hats, né? No caso. Aqui também tem outra bem grandona, aqui é um decidona. Então, pra você aprender a fazer isso, dá uma olhada nos vídeos que eu deixei disponível. Criação de beats no Studio One, parte 1, parte 2. Eu ensino como você automatiza os parâmetros do Impact. Beleza. E pra botar em canais individuais? Muito simples. Na própria interface do plugin mesmo, você vai clicar aqui, você pode vir por aqui. E também tem um outro atalho, né? Que eu mostrei no vídeo de criação de beats. Que você vem aqui em instrumento, e expande por aqui, ó. Os canais, tá? Apressiona-nos aqui pra facilitar a vida da gente. Já colocou logo na interface do plugin. Isso facilita horrores, cara. Então, a gente vai clicar aqui, ó. Expandir. Quantos canais a gente quer? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete canais. Ok. Sete canais. E o bumbo, eu quero que ele fique no canal um. A snare, eu quero que ela fique no canal dois. Essa outra snare aqui vai pro canal três. Essa outra snare vai ficar no canal dois também. Esse hi-hat vai pro canal quatro. Esse prato aqui vai pro canal seis. Eu pulei alguma coisa? Essa é a percussão pro canal sete. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui no mixer agora, pra ver como que tá a nossa bateria. Vai ficar um pouco mais alto, né? Porque mudou aqui os volumes, né? Esses volumes aqui tão mais altos. Vamos lá. Então aqui eu tenho só o meu kick. Só a snare, a outra snare, o hi-hat, percussão e ataque dos outros instrumentos. Beleza. Aí você pode mixar aqui, você pode ir mixando e tudo. Aí digamos que você terminou de mixar ou você apenas não quer mais usar o midi. Você quer todas essas pistas aqui em canais de áudio separados. Você já terminou de sequenciar a sua batida. Então é sempre aconselhável que a gente faça isso, né? Beleza. Então, já com tudo roteado, você já selecionou todos os canais. Vai clicar com o botão direito aqui e transformar em pista de áudio. E essa primeira opção aqui é a mais importante, que ela vai renderizar os canais individuais. Então vamos marcar ela. Renderizar inserts. Aqui no caso, se tiver algum plugin aqui, ele vai processar junto com os plugins da trilha. No caso não tem plugin nenhum, então eu vou deixar desmarcado. Preservar o estado da pista de instrumento. É bom preservar caso você queira voltar atrás e fazer uma edição desse drum machine aí. Dessa bateria. Ele vai ficar preservado pra você. Remover o instrumento pra liberar espaço na memória. E é isso. Dá OK. Aí a gente teve aqui, ó, um clipping, né? Um clipping de áudio aqui. Ocorreu uma clipagem, o sinal foi excedido em 0.10 dB. Cara, é muito pouco isso aqui, ainda mais tratando de um beat de rap, né, cara? Onde o clipe digital já faz parte até da própria estética do estilo. A não ser que o som tenha se deteriorado e passado da estética, né? E ficado feio. O estilo tem o seu jeito de mixar. A maioria das pessoas aprenderam mixagem com pessoas que não tinham muita familiaridade com rap, por exemplo. Então, se você pegar a escola do rap antigo aí, cara, você vai ver que o clipe digital faz muita parte da estética do estilo. Se eu escutei os beats do Dr. Dre, entre muitos e muitos outros. Você vê que tem clipe ali, é um clipping digital que faz parte do estilo. Não é qualquer tipo de clipping digital também, é só deixar clipar e pronto. Não. Claro que durante a mix a gente eventualmente deixa clipar alguma coisa e outra. Geralmente são clips de picos, né, que passam em milissegundos muito rápidos. E a gente não percebe essa distorção da audição. A não ser que esse clipe ele fica muito presente o tempo todo. Aí sim, cara, aí a gente tem um problema. Pronto, a renderização terminou aqui. Então a gente tem aqui tudo separadinho, ó. Kick Snare É bom renomear, né, cara? Pra você Ficar com tudo melhor aqui na tela Hi-hats Crash Outro ali eu não sei o que que é, deixa eu ver Não é nada Ok Aí você, pô, Jorge, tá tudo estéreo, tem algum problema, tá estéreo? Não, não tem problema, cara. Só tem que se ligar Se você usar algum plugin aqui que mexa na imagem estéreo, aí você tem que se ligar, cara. Porque aí você pode tirar, por exemplo, o kick, que é um instrumento grave lá do centro, né, que é sempre preferencial a gente deixar ele no centro da imagem estéreo. No caso aqui não tem problema porque os dois canais são os dois canais, mas caso você queira visualizar em mono, porque são até visuais, você pode clicar aqui, ó, ele tá em mono. Ah, Jorge, mas tá mostrando que tá em mono, né, ele somou essas duas. Ah, não gostei. Dá um CTRL B, pronto, tá em mono, tá vendo? Agora eu posso fazer esse kick soltar mais os alto-falantes, tô achando que ele tá preso. Agora sim dá pra mixar essa bateria legal. No próximo vídeo, se vocês quiserem, eu faço a mixagem desse drum machine aqui pra vocês verem na prática. Só se vocês quiserem também. Se vocês tiverem interesse, deixem aí nos comentários que eu gravo o vídeo aí pra vocês, beleza? Então é isso, galera. Espero que o vídeo tenha sido útil. Agora minha bateria tá toda exportada em áudio, em canais individuais. Agora sim eu posso mixar esse boom pra ele movimentar mais o alto-falante, movimentando assim mais partículas de ar na atmosfera, deixando o beat bem rico com bastante qualidade. E é isso aí. Até o próximo vídeo.